E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, vídeozinho rápido hoje, quinta-feira, dia 20 de maio Só pra trazendo pra vocês aqui, ó, o jogo novo que a Epic Games acabou de liberar para nós Dessa vez o jogo da semana é o NBA 2K21, 2021, né? Pra quem tem PC aí, pra quem tava esperando, vale a pena você pegar, é um jogo muito bom, um jogo grátis Um AAA, o valor dele era de R$250, tá saindo totalmente na faixa E pra você adquirir é muito fácil, só você ter a sua conta aqui na Epic Games Você entra aqui na página da loja, né? Só clicar aqui, ó, grátis e adquirir Eu, no caso, eu acho que eu já tinha pegado ele de alguma promoção que já tinha dado anteriormente Eu já tenho, mas pra você que não tem, compensa você pegar e já deixar ele na sua biblioteca É um jogo muito bom, totalmente na faixa Então corre pegar, galera É um jogo muito bom e vale muito a pena É totalmente fácil de pegar, muito simples E então é isso, galera, se inscreve, deixa um like Falou galera, fui!